Pessoal, sabe quem é essa que falas contigo? É o Silva, pessoal! Vou cumprir meu desafio. Pra quem não sabe, meu nome é Luciana, sou casada, sou de Salvador, Bahia. E eu fiz um desafio a mim mesma. Que se eu chegasse antes do final do ano, os 3K, eu ia cumprir meu desafio, gente, na praia, fazendo uma faxina. Então, gente, vim apresentar pra vocês os íntems que eu vou levar pra praia. Comprei minha pá rosa, como eu falei, certo? Minha pá rosa, tá vendo, gente? Novinha minha pá, linda, novinha. Comprei minha vassoura rosa. Olha a minha vassoura. Tá pegando aqui, Luci, botando aí? Bota aqui no canto. Comprei saco pra mim varrer a praia e saquinho pra mim das pessoas na praia. Comprei também o par de luva. Certo, pessoal? Agora me vou mostrar pra vocês a minha camisa. Gostou, gente, do meu look? Olha! Lucima mesmo, é Lucima, pessoal, certo? Vem ter a camisa iludida. Fiz minha camisa, gente. Pessoal, minha camisa não saiu como eu queria. Eu queria uma camisa rosa, certo? Com um nome bem grande, com a capa do meu perfil do YouTube. Só que o rapaz estava com muita encomenda. Não pôde fazer como eu queria, mas tô satisfeita. Deus sabe todas as coisas aqui, ó. Mil e um utilidade, Lucilva. Porque na hora eu vou vestir essa camisa pra me fazer a faxina na praia. Aí eu vou apresentar pra vocês o que eu vou levar. Já apresentei pra vocês os intel, a sora, a pá, o saquinho de lixo, porque eu vou dar saco lá na praia também e vou varrer a praia, certo? Depois vou me divertir, né, pessoal? Aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus alimentos que eu vou levar, pessoal. Eu tenho aqui minha tulipa, minha caixa, certo? Que eu vou colocar gelo. Eu tenho aqui minhas vasilhas, porque, pessoal, eu não gosto de comprar alimento na praia. Eu gosto de levar minhas coisas. Eu assei aqui frango com maionese ketchup. Aceito, é uma delícia. Tenho aqui uma salada de verdura com maionese, que a gente vai comer gelada. Eu vou colocar aqui. Tenho aqui as vasilhas, aqui vai três pessoas. Eu, meu esposo, minha filha e minha sobrinha. Eu tenho aqui suco de cajá, quatro pessoas, vai. Tenho aqui suco de cajá, certo? Tenho aqui água mineral empedrada, porque eu também levo, não gosto de ficar comprando água na praia. Eu tenho aqui biscoito pras meninas. Tenho aqui mirabel, mais biscoito. Tenho aqui danone, vou levar também. Tenho aqui a pipoquinha, que a minha gosta. Tenho frutas. Frutas. Tenho aqui meu protetor solar pra rosto e pro corpo. Tenho aqui um ralizinho. Tenho aqui talé. Certo, pessoal? Talé pra gente. Tenho guardanapo. Tenho copo descartável. Minha tulipa, como vocês já viram. E tem essa cadeira, que tá lá na frente, que eu vou mostrar pra vocês. Certo? É como eu tava falando, gente, aqui vai quatro pessoas, certo? Ó, a cadeira e o sombreio. Lúcia vai pra praia assim, cheia de coisa. Amor, tá vendo? Botei aqui a farofa, que a farofa não vai ser gelada. A farofa vai na minha sacola. Aí tá aqui já as poções, né? As poções pra quatro. Aí na hora é só botar o frango dentro, com a farofinha, né? Aqui é a minha cocada que eu fiz ontem. Vou levar também. E tem aqui as frutas. E agora eu vou arrumar aqui, ó. Na minha caixa, que já tem aqui gelo, tem guaraná, tem suco. Aí eu vou arrumar meio sozinha tudo aqui dentro. Ó, meus amores, tá vendo? Nossas marmitas tudo arrumadinha. Nosso sucozinho de cajá. Nosso guaraná aqui embaixo. Tá vendo? Danone. Aqui é a nossa salada. E ali, ali nossa galinha assada, que a gente vai botar na sacola. Então agora vambora até daqui a pouco, pessoal. Amores, lá nós indo pra praia, pessoal. Tudo de bom, meus amores. Ó, minha galera aqui, ó. Todo mundo aqui. Ludmila, Evelyn. Ó, nosso amigo aqui. Amigo, dá um olá pro pessoal aí, amigo. Não pode ver quem tá dirigindo. Ó, Nilson aqui. Nilson, ó, vira aí, Nilson. É, pessoal. É, pessoal, nossa caixinha lá na comida. Pessoal, dá comida, gente. É, eu vou levar a minha comida. Tá vendo, gente? Olha aí, ó, tá chegando. A minha linda Salvador Bahia, pessoal. Amo o meu lugar. O lugar que eu moro, né? Isso é o que eu quis dizer, isso aí mesmo. Bora, pessoal. Aqui é o nosso shopping. Shopping Paralela. Gente, chegamos em nossa praia, pessoal. Olha que maravilha, gente. Olha nossa praia lá, gente. Pega aí, Mila Praia. Pega, Mila. Pega, Mila. Pega aí. Pega aí, Ludmila. Olha, gente, nossa praia linda. Praia de Itapuã. Duque, meu amigo. Duque, filho. Aí, Duque, a praia. Olha aí, Gigi. Olha aí, Elvis. Passando... Passaram a tarde Itapuã. Tá vendo aí? Beijo pra Valéria Cristina. Valéria Araújo. Minha praia linda aí, ó. Olha. Aqui, pessoal, é a praia de Itapuã, ó, gente. Aqui é a praia de Itapuã, ó. Tá vendo? A praia de Itapuã, que maravilha. Olha. Chegamos aqui agora, gente. Chegamos aqui agora. Vou agora filmar ali. Olha. Ai, meus amores, que praia linda. Tá vendo? Itapuã, pessoal. Eu vou filmar minha faxina. Certo? Eu vou filmar meu desafio. Mas se vocês querem filmar meu desafio, né? Eu vou filmar meu desafio, né? Eu vou filmar meu desafio. Eu vou filmar minha faxina. Eu vou filmar meu desafio, pessoal. Tô cumprindo meu desafio, pessoal. Olha aí, ó. Nossa praia, o João Carruz, o João Carruz, o João Carruz, porque, graças a Deus, a praia que eu estou aqui em Salvador, elas dão parabéns, certo? É outro lixo que já passou aqui. Tô aqui tirando algumas coisinhas, ó. Um pouquinho de lixo, porque não tem muito lixo na praia. Graças a Deus, eu tô aqui vindo ali. Parabéns. Nossa praia. Tá limpa, pessoal. Tá limpa, pessoal. Agora, bora com a nossa faxina. Bora com a nossa faxina, pessoal. E aí, a pausa, a pausa, a pausa. Tá agustado. Tá vendo, pessoal? Gente, tá me ajudando. Vai. Olha, a gente vai ficar na praia aqui, ó. Tá vendo, gente, pela piseira. Que Deus me desculpa. E aí, a gente vai ficar na piseira. Agora, o nosso amado lixo, ele tá aqui me ajudando. Tá tudo logo pra praia. A gente vai ficar na piseira. A piseira. A piseira. A gente vai ficar na piseira. Aí, a piseira. A gente vai ficar na piseira. Tá dando a piseira logo. Tá pra ficar mais ou menos trabalho. Tá. Ele tava ficar agitando. Não, vai, assim. Tá. Tá fazendo a piseira. Não tem nada a ver não, aqui o negócio não deixa indenissado. Tá movida bem, velho. Tá vendo? Peça a luz pra sofrer o desafio. Vai me chamar. Eu tenho aqui um pequeno desafio, eu tô mandando você largar, você ficar, a liberdade de ver. Não vou ficar com a mesma, eu vou ficar com a mesma. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não vou lá, viu? Eu não vou lá, viu? Eu estou de tentar para a gente ir. Eu não vou lá, não vou lá. E a pegada de fogo, tipo de fogo isso aqui, ó. Agora, pessoal, tá vendo aqui, gente, outras palcadas aqui na praia, essa aqui é a operenda que o pessoal gosta. A poder no sangue de a gente é a operenda, gente. A operenda que o povo se faz na praia. A poder no sangue de a gente vai desabredar, a gente vai desabredar, a gente vai desabredar. A nossa praia é maravilhosa, tá vendo? A gente vai desabredar a palina. Aí, gente, mudou aqui o outro e coloca, dá um saquinho aqui a coletinha pra ela colocar o que a gente tiver lá. Certo? Certo? Certo, meu saquinho aí, amiga. Acerta? Certo, aqui ó. Aí, você vem com a cara da palina. Viu? 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 Bora, pessoal. Bora pra nossa praia. Bora, Ludmilla, que me ajudamos. Tá vendo, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.